Só se a ideia do Dorival for outra, com relação ao Flamengo, após as conquistas, após a maneira como o Flamengo vem jogando, confiança que esse time tem nas mãos do Dorival. Tá, então o Dorival ficando fica o Rodinei, vocês concordam? Eu acho que não tem muita relação, Dani, assim... Não? Então, é isso que eu quero saber. Assim, eu acho que não tem relação se o Dorival optar em sair ou o Flamengo optar em não ficar com o Dorival, eu acho que independe pro Rodinei, pela maneira como o Rodinei joga, porque essa, Dani, é a maneira como o Flamengo joga, né? Então, assim, com uma linha de quatro, com o lateral direito muitas vezes sendo o Rodinei ali com uma questão ofensiva, um pouco mais aflorada, até porque se o Felipe Luiz, por exemplo, renovar, é um jogador de mais construção. Mesmo se for com o Ayrton Lucas, por exemplo, o Flamengo consegue fazer mecanismos de usar, né, tanto pela direita como pela esquerda ali a linha de fundo com os laterais, pela maneira como o Arrascaeta joga mais centralizado, o Everton Ribeiro também. Eu acho que não tem relação, assim, o Dorival fica ou o Rodinei fica? Ele tem que ficar de qualquer maneira? Eu acho que pelo que ele apresentou, eu acho que seria muito bom pro Flamengo e pro Rodinei ficar. Aí tem uma série de questões. Esse é o meu ponto. Então, Dani, eu não vejo desse jeito. Eu não consigo como atleta olhar pra isso, assim. Eu olho pelo lado do quê? Foi tão difícil ele retomar a condição de titular, foi tão difícil pra ele ter essa confiança de jogo e o grupo confiar nele também. O Flamengo tem projetos pra 2023, Dani, muito grandes. Eu não imagino o Flamengo jogando mal, o Flamengo abrindo mão de competições. O Flamengo vai continuar brigando, tô falando ganho, vencendo. Mas vai continuar brigando pelos títulos, né, per libertador. O Flamengo disputa todas as competições, né, o ano que vem, todas elas. Então, assim, o Flamengo vai continuar brigando por todas elas. O Flamengo vai continuar jogando nesse nível. O Flamengo vai ter um sistema tático muito parecido com o que tem hoje, sendo o Dorival ou não. E o Rodinei, ele funciona. Dani, tem uma coisa que... Agora, o pedido da torcida, eu acho que é algo que ele também tem que levar em consideração. Eu não sei, Capitão, vou te passar, mas é isso. Muda, mas muda pra tudo. Ah, mas eu não sei. Sabe por quê? Foi o que a gente falou, se o Dorival resolver ficar, ele também pode ser pressionado de mal, pode ficar. É isso, mas aí é a cabeça do jogador, né? Tem algumas coisas no futebol que são interessantes. É o que ele pensa com relação à atmosfera. Tem jogadores que eles entregam, mas ficaram tão marcados. Em algumas profissões também, com o lado do folclore e tal. E as pessoas nunca vão olhar como... Eu acho que o Rodinei fez uma belíssima temporada, sendo a melhor da carreira dele. Eu concordo. Eu acho que foi. E a gente fala do Rodilindo, porque ele é maravilhoso mesmo, ele é carismático e tem que ser assim mesmo. Eu acho que o futebol é tão... tem que falta alegria. E o Rodinei entregou. Eu acho que sair por cima não é legal. Fica. Ele tem tanta identificação... Legal é sair vaiado? Não, mas é doente. Não, não. Vou dar um exemplo. Entre o tio. Ele já viveu um momento terrível. Está vivendo um momento mágico, especial para ele, para o Flamengo. Ele ganhou e foi muito importante nas conquistas. O que a gente está pesando aqui é o seguinte. Esse momento mágico que ele está vivendo agora pode não ser mágico daqui a três, quatro meses. Mas ele ficou tanto tempo na reserva do Rafinha, de outros caras, esperando a oportunidade dele. A hora que chega e ele pode ficar... Por isso que eu falei que sair por cima não é legal nesse sentido da frase. Pô, fica. Celebra o momento e eu acho que ele não vai ter essa queda absurda. Mas é que a gente desconfia do potencial do Rodinei. Porque esse daqui a três meses pode não ser assim. Da manutenção da qualidade. É isso. A gente desconfia da manutenção da qualidade. Você jogou. Porque no Flamengo, esses três, quatro meses, o Rodinei... A gente pode falar assim, mas o Rodinei a mão vai pesar mais. Mas se o Flamengo não conseguir entregar o que entregou, a mão vai pesar para a maioria. Ela vai ter uma cobrança. Eu acho que o planejamento do Flamengo, eu acho que para o Rodinei, para ele pensar e refletir, é isso. O Flamengo vai continuar brigando por títulos. Isso, sem dúvida. Ele é o titular absoluto de um dos maiores clubes do Brasil, onde se tem a maior estrutura. Eu acho que o que pega aí um pouco é tempo de contrato. Eu escutei falar que algumas propostas que apareceram para ele é um contrato um pouco mais longo. Três, quatro anos. E o Flamengo não queria oferecer isso para ele. Você ofereceria um contrato de três, quatro anos? Então, isso é... E aí é uma outra questão, Bini. Porque eu não. Isso é uma outra questão. Eu também não ofereceria. Aí eu teria uma conversa com ele. Eu posso oferecer, sei lá, dois anos mais um. Perfeito. Entendeu? Aí é uma conversa de dirigente com o empresário, com o jogador. Mas a condição ele tem, condição de permanecer no que vem, ser titular do Flamengo e continuar contribuindo. Ele jogou com um cara que, para mim, é um retrato um pouco, está ali nessa situação do Rodinei. O Obina. O Obina era um cara que a galera amava. O Obina entregava. Eu acho que o Rodinei tem mais qualidade. Não, Dani, mas o que eu estou te dizendo... É que é o Alávio... Sim, sim. E era um cara que resolvia muitos jogos para o Flamengo e depois teve a boa fase. E ele ficou estender um pouquinho mais. Então, por isso que eu acho que fica o Rodinei. Eu acho que a pergunta é outra. Não vai dar nem tempo de a gente fazer o debate. Mas eu acho que a pergunta é, se sair, vai para onde? De onde vem essa proposta? Aí eu acho que é o que ele tem que pensar, o que ele tem que pesar. Eu quero só ler a mensagem aqui da torcida do Flamengo. O José Eduardo fala... Dani, boa tarde. Eu vivi para ver a torcida do Flamengo e pedi o Rodinei ficando. Durante esses sete anos, eu quase morri do coração. O Luiz Teixeira. Fica, Alexander Rodinei Arnold. O pessoal está empolgado. E tem outro falando aqui. Eu venderia o Marinho e promoveria o Rodinei para atacante do lado direito. Eu só deixaria o Rodinei embora se fosse para a novela. E aí 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 E aí